Bom dia, bom dia, galerinha amada do meu coração. Tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje a gente está com uma receitinha direto aqui do Rancho São Francisco. Receita de pão de queijo. Maravilhoso para tomar com cafezinho de manhã, tarde. Hum, delícia! Então vamos lá para a cozinha que o Lelê está esperando vocês, tá bom? Não esquece do nosso like. Beijo aqui no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!